Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e a calma O meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu destino Cuida de mim Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração.